Olha, não foi fácil, uma decisão difícil porque é uma decisão que impacta no nosso país. Nós temos a convicção de que não há crime de responsabilidade fiscal nesse processo, mas falta governabilidade e a volta da presidenta nesse momento poderia causar um transtorno ainda maior para a economia brasileira. Portanto, nós entendemos que para o bem do Brasil, através da vontade popular, principalmente da população do estado de Rondônia, que nos pedia para que votasse a favor do impeachment, nós resolvemos então acompanhar aquelas pessoas que nos trouxeram até aqui para representá-los. Votamos com a vontade da população brasileira, em especial da população do estado de Rondônia.